Olá, meus amores do maternal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha super legal? Espero que sim, porque hoje a nossa aula está demais. Para começar, eu vou dizer para vocês quais os materiais que nós vamos usar, certo? Nós vamos precisar da nossa atividade, lá do nosso caderninho de atividades. Essa aqui tem um arco-íris, certo? Vamos precisar de dois copos cheios de água, vamos precisar de uma folha de papel toalha, isso mesmo. Aqui, olha, nós vamos pintar usando pincéis hidrocor nas cores do arco-íris. Olha aqui, já sabemos quais são as cores do arco-íris, já sabemos que ele tem sete cores, né? Que a tia Fran já ensinou, já contou historinha. E hoje nós vamos fazer uma experiência muito, muito, muito legal, certinho? Primeiro, a tia vai pintar. Aqui, eu já pintei de um lado, estão vendo todas as cores do arco-íris, falem para mim? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e roxo. A tia já pintou aqui com todas as cores do arco-íris de um lado e vou pintar do outro, tá? É assim que vocês vão fazer em casa também, essa experiência maravilhosa, que nós vamos fazer o nosso próprio arco-íris. Isso mesmo, ó. Então, nós vamos pintar aqui desse ladinho, da mesma forma que pintamos aqui. Primeiro é vermelho, vou pegar o pincel vermelho, pinta de vermelho. Isso, olha só, é assim que está ficando. Depois do vermelho, é o laranja. E assim a gente vai na mesma ordem que está desse lado aqui. Eu vou pintar aqui rapidinho, para a gente fazer logo a nossa experiência, tá certo? Depois do laranja, vou pintar de amarelo. Isso, amarelo. Depois do amarelo, é o verde. Vamos lá, pintando para a gente fazer o nosso próprio arco-íris. Depois do verde, é os dois tons de azul. E por último, vai ser o roxo. Isso mesmo. Agora, só falta azul escuro. E o roxo. O último. Pronto, meus amores. Olha só como ficou. Ficou assim, pintadinho dos dois lados iguais. E agora, eu vou aproximar a câmera, para colocar a nossa folha pintada aqui do copo, tá? Dentro dos copos, para a gente ver o arco-íris se transformando, certo? Vou aproximar a câmera. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Está aqui nossos dois copos com água. Está aqui o nosso papel pintado. Nós vamos colocar um pedaço de cada lado. E ver o arco-íris se transformando. Vamos lá? Coloca na água. Coloca na água. Isso. Dessa forma. Agora, nós vamos esperar as cores se juntarem aqui. Olha só. Para formar o arco-íris, tá? Olha, vocês estão vendo? Olha só. As cores se aproximando. Olha que demais. Já, já o nosso arco-íris vai aparecer. Quando ele estiver todo preenchido, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Porque demora um pouquinho. Pronto, meus amores. Todas as cores se encontraram e formaram o lindo arco-íris. Olha que demais. E aí, o de vocês deu certo também? Vamos lá para a nossa atividade agora? Prontinho, meus amores. O nosso arco-íris já está todo formadinho aqui. Olha só como ele ficou. Incrível, né? Essa experiência. Gostaram? Agora, nós vamos lá para a nossa atividade. Eu quero que vocês colem algodão aqui nas nuvens do arco-íris e pintem de todas as cores. A mamãe e papai vai ajudar a ler aqui e dizer para você onde pintar de cada cor. Certinho, meus amores? Caprichem aí. Façam sua experiência. Façam as suas atividades. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!